Eu não vou sair daqui Encontrei o meu lugar Eu desejo é te servir Todos os dias da minha vida Faz em mim o teu altar Nada é mais importante Não há nada que eu queira mais Traz o céu Se não quiser faz a terra subir Com tua glória envolve-me Peça pra Ele, vai Sopra o teu vento aqui Toma todo esse lugar Santo Espírito de Deus Vem com fogo batizar Inflama Esse lugar Sopra o teu vento aqui Toma todo esse lugar Santo Espírito de Deus Vem com fogo batizar Inflama Esse lugar E quem deseja Pode levantar a voz e clamar Nada é mais importante Não há nada que eu queira mais Traz o céu Diga Se não quiser faz a terra subir Com tua glória Envolve-me Peça pra Ele Envolve-me Envolve-me Sopra o teu vento aqui Toma todo esse lugar Santo Espírito de Deus Vem com fogo batizar Inflama Inflama Esse lugar Sopra 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 o teu vento aqui Toma todo esse lugar Santo Espírito de Deus Vem com fogo batizar Inflama 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 Peça com sua alma Inflama A minha alma Com tua chama Vem derruba Diga Fogo no altar Não se apagará Inflama 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 A minha alma Com tua chama Vem derruba Fogo no altar Não se apagará Diga Diga Sopra o teu vento aqui Toma todo esse lugar Santo Espírito de Deus Vem com fogo batizar Inflama 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 Sopra 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 o teu vento aqui Toma todo esse lugar Vem, 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 vem Inflama 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 Amém Inflama Inflama Todo esse lugar Todo esse lugar Todo esse lugar Vai Vai! Vai, pede E vem Inflama 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 E vem Inflama Inflamar todo esse lugar Mais uma vez, vai! E vem inflamar todo esse lugar E vem inflamar todo esse lugar